Eu sou o Gladio Olivan. Neste vídeo a gente tenta, tenta, tenta e não funca. Quem disse que dá pra confiar no primeiro software funca? Quem disse que dá pra não entender se ele não salva a coisa, se eu não sei salvar a coisa direito, ou se ele pensa que a gente comprou o software no vizinho e protege os dados pra gente não salvar em uso comercial? Relaxa. Se não, não encaixa. Relaxa. Bem, no vídeo anterior eu fui injusto com o software, dizendo que ele não me deixava acessar a área aqui pra mapear os dedinhos. Na verdade isso deve ter acontecido porque eu tava com uma seleção muito longe. Conforme eu fui me aproximando da seleção aqui, ele me permitiu vir aqui e fazer os meus fins, as minhas linhas de corte. Vejam, com as linhas de corte todas definidas, vou dar um C aqui pra... Acho que tá bom. Acho que é por aqui. Vou dar um F pra mim poder ver tudo que eu já fiz. Vejam, há algumas coisas que estão faltando. Opa, tinha me esquecido que o que tá faltando aqui é justamente a minha orelha. Vamos lá, fazer a orelha. Out aqui. De vez em quando ele pega a gente de surpresa. Aqui, 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 depois, uma das coisas que eu posso afirmar pra vocês é, uma vez que a gente tenha feito isto, C, dezenas de vezes, como a gente acaba de fazer aqui, aqui, Ctrl C, Ctrl Z, dezenas de vezes, ok, F, a coisa vai ficando mais simples, ok. Uma das possibilidades aqui, vejam, eu tô com... Tirei o... Dei um lock aqui, porque senão eu não vou ver o meu material aberto. Eu vou dar um primeiro unfold, ok. Vejam, isto é legal. Logo no primeiro unfold, ele já me mostra quase tudo do jeito que eu queria, ok. E isto é muito bacana. Eu tenho problemas com os dentes, ok. Isso aqui é a parte da língua que acabou cortada por um bom sistema aqui de... Aqui é uma das orelhas, enfim. Parece que a coisa tá boa. Deixa eu ver se... Bom, com o Alt eu tô selecionando o Alt aqui. Eu não quero o 3D aqui. Em compensação... Ah, ele navega do mesmo jeito aqui na visualização 2D também, ok. Algumas coisas, eu antes de fazer qualquer tipo de trabalho aqui, eu vou fazer um teste que isso tá me incomodando profundamente. Veja, eu vou dar um file. Um save as... Vou dar um save as... Vou dar um save. E vamos ver se ele... Vamos ver se ele consegue abrir. Daqui a pouco eu vou fazer esse teste aqui. Vou dar um save as new version também, ok. Que eu apenas vou querer ver o que ele faz aqui. Como vocês perceberam, ele prepara a área por uma tela única. A gente ainda não pediu tile, ok. E isso é uma das coisas que nós vamos fazer. A princípio, vejam, ele tem algumas ferramentas. E uma ferramenta que é interessante aqui é... Vejam, o que nós temos aqui pra seleção toda da nossa malha, nós temos aqui com um pintor. E o pintor, ele poderia ver... Ficou tão bom que eu não pretendo mexer em nada aqui, ok. Mas, vamos lá. Se a gente tem... Veja. Se a gente tem a possibilidade de fazer pequenos ajustes, ok. Que me permitam que a gente... Ah, isso aqui é bom, né. Quando a gente trabalha direitinho, vejam só. Aqui ainda teve uns defeitos aqui. Que a gente pode trabalhar para unir, ok. Isso aqui é interessante. Vejam, isso é uma das partes que são interessantes aqui. Vejam, eu com o mesmo esquema de seleção aqui. Posso vir aqui e dar um... Não, não, não é áudio. Aqui. Ok. Isto é bacana. O software tem várias ferramentas de ajuste, ok. E essas ferramentas permitem que a gente vá fazendo o trabalho lentamente. A gente vá conseguindo se achar aqui. O teste que eu quero fazer... Vejam. F... Eu nem sei. Ah, acho que eu... Conforme eu fiz o Island aqui, ele... Enfim. Esta ainda não é a parte que nós vamos fazer. Ok. E o que eu pretendo saber aqui, de uma vez por todas, é se... Ao chamar o objeto de novo... Vamos lá. Vamos fazer isso. Eu não quero salvar as alterações que eu fiz. Vou simplesmente chamar... Meu... PulliCampful 2. Vejam. Ele veio sem nada. File. Load.uv. Eu acho que ele está com um defeito. Que pode ser um defeito. Sim. Muito provavelmente ele esteja com um defeito. Que seja... Apesar da gente estar com uma licença... Que a gente acaba de adquirir... É muito provável que ele simplesmente não esteja salvando. E isto é um problema. Ok, amigas. Vamos começar tudo de novo. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui a gente relaxa. Estou relaxado. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.